Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Você não imagina o que aconselhar o ser de luz a fazer em relação a você Traz pra cá sua energia, pensa na pessoa Eu vou revelar pra você o que aconselhar o ser de luz a fazer em relação a você Lembrando que é uma leitura intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com você, tá bom? Quero lembrar vocês da minha promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia De 9h às 17h, ok? Resposta é essa por gravação de áudio, gravação de vídeo, tá? Pelo WhatsApp Quero lembrar vocês também do meu site É o ciganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias Testadas e aprovadas Vale muito a pena você ir lá no site Você vai ter lá dicas de banho, orações e simpatias Que com certeza vão te ajudar bastante, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Então não perca tempo Vem para o canal do Cigano Igor Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like E ative o sininho para você receber notificações Toda vez que um vídeo novo estiver no ar A energia da mesa hoje é da mãe Oxum Coloque três vezes o número 5 com a palavra ativar Ative a energia da mãe Oxum na sua vida Opção número 1 é o cristal vermelho Opção número 2 é o cristal amarelo Opção número 3 é o cristal da cor rosa Faça a sua escolha Mentaliza a opção que você mais se identificar Vou dar início à tiragem Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento com essa pessoa Já foi casado ou casada Já morou junto Já foi noivo ou noiva Já teve relacionamento sério, tá? Depois eu vou ler para novo amor Você nem imagina o que aconselhar o ser amado a fazer em relação a você Para você que está afastado ou afastado dessa pessoa Bom, para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa O aconselhamento que essa pessoa recebeu foi de te procurar demonstrar sentimentos Para tentar curar os problemas que vocês tiveram Alguém aconselhou essa pessoa aqui a te procurar Tentar se acertar com você Falar o que sente O que deseja Demonstrar sentimentos A pessoa falou que seu ser amado ou a sua ser amada fizer isso Existe uma possibilidade de vocês se acertarem Essa pessoa está acreditando muito nisso, tá? Essa pessoa tem a pretensão sim de te procurar Seguir o conselho que foi dado para ele ou para ela Essa pessoa vai te procurar No intuito de tentar resolver a situação de vocês Essa pessoa acredita que pode sim conseguir resolver o problema Que foi Que levou vocês a se separarem, a se afastarem Essa pessoa vibra uma boa energia E muita vontade de fazer isso Por quê? Porque tem sentimentos Porque Acredita muito ainda Que pode demonstrar para você Tudo que ele ou ela sente Que é o amor Essa pessoa aqui É repleta de paixão Ou repleto de paixão por você Ou repleta de paixão Dependente Da pessoa que for Essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você É um ser humano que quer algo sólido com você E por isso vem te pedindo perdão, tá? Vem se explicando para você Vem demonstrando sentimentos Aqui é uma situação Que não vai demorar para mal Neles energias Essa pessoa está arrependido Ou arrependida Por algo que te fez Vai demonstrar isso, tá? No curto prazo de tempo Essa pessoa quer se acertar com você De verdade É uma pessoa que está muito angustiada Ou angustiada Por estar afastado Ou afastada de você Vai se mexer Querendo resolver essa situação Não perder o fogo Nem a paixão por você ainda, tá? Essa pessoa vai te procurar Oferecendo estabilidade Demonstrando que quer se acertar Muito, muito Pelo sentimento que tem E pelo aconselhamento Que recebeu de alguém, tá? Teve uma pessoa aí Que falam comigo Ou com ela E essa pessoa agora Vai botar os planos em práticas Eu vejo essa pessoa buscando Uma segunda chance com você Buscando Uma oportunidade de fazer as coisas diferentes Esse ser humano vai se permitir Se envolver com você Vai agir com flexibilidade Vai demonstrar para você Que está mais descomplicado Ou mais descomplicada Vai mostrar para você Que mudou Que é uma pessoa diferente Da pessoa que você conheceu Esse ser humano aqui Estuda ainda Uma forma de ter Um relacionamento com você Vai usar de qualquer tipo De artimanha Para ter essa aproximação Ou reaproximação Fato é que esse ser humano Hoje Está eliminando Qualquer tipo de dúvida Que possa ter E acredita plenamente Que vai dar muito certo Se vier atrás de você E pretende fazer isso Com rapidez Essa pessoa não vai mais perder tempo Porque Acredite ele ou ela Que faz bastante tempo Que está parado Ou parada E quer resolver essa questão E vibra uma boa energia Para essa resolução Tá gente Essa pessoa acredita mesmo Que Mexendo-se agora Vai conseguir atingir O objetivo que ele ou ela tem Que é o objetivo De ter você na vida dele Ou na vida dela O 4 de espalas aqui É muito claro Fala pra gente Que essa pessoa hoje Esse ser humano Vinha Evitando Falar de você Ou pensar em você Tá Porque eu não queria Demonstrar Ainda que tem sentimentos Mas depois desse aconselhamento Depois que essa pessoa Vem conversando com alguém Sobre você Essa pessoa abriu a mente E viu que realmente Estava fazendo besteira E se manter afastado Afastada Tá Parou pra refletir E essa reflexão Trouxe dessa pessoa A sabedoria De vir atrás de você Aonde o 10 de copas Fala pra gente Que essa pessoa aqui Vai lutar Pra ter seu amor Vai lutar Para poder Finalizar Esse ciclo De afastamento Porque essa pessoa Acredita plenamente Na concretização De ter felicidade Com você Pretende trazer Plenitude E alegria Para a vida de vocês Quer te reencontrar E acredita muito Que vai ter triunfo Vai ter uma vitória De te reencontrar E de ter uma reconciliação Aonde ele ou ela Possa mostrar pra você O amor de vocês Pra muitos de vocês Que essa pessoa Está afastada Vem aí Uma reaproximação Uma amizade Dessa amizade Pra muitos de vocês Vai virar um relacionamento Novamente Agora eu vou ler Pra você Que quer um novo amor Pra você Que está conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Alguém está Aconselhando Essa pessoa Que você conhece Ou está conhecendo A investir em você A tentar Ter um relacionamento Com você Essa pessoa Está conversando Com alguém Em relação a você E foi orientado Orientada A investir em você Até porque Você é uma pessoa Interessante Uma pessoa bonita E uma pessoa Que vale a pena Bonita ou bonito Tá Então essa pessoa Vê em você Vários tipos de qualidade E essa pessoa Estava paradinho Ou paradinho Mas agora Vai deixar fluir Essa energia Porque não quer Se arrepender De não ter tentado De não ter dado Uma chance Pra vocês Falo pra você Essa pessoa aqui Já planeja agir Planeja te chamar Pra algum lugar Planeja sair com você Planeja te procurar E vai agarrar A oportunidade que tiver E vai se dedicar A essa oportunidade Essa pessoa Vai sim se dedicar A você Demonstrando sentimentos Demonstrando aquela vontade Aquele prazer De estar junto Com você É uma pessoa Que vai fazer As coisas Totalmente diferentes De qualquer outro tipo De pessoa Que já tenha passado Na sua vida Essa pessoa aqui É um ser humano Que vai agir Com rapidez Essa pessoa aqui Vai agir Pra ter algo Sólido Com você É um ser humano Que essa amizade Vai passar Pra amizade colorida De amizade colorida Vai virar relacionamento Esse ser humano Quer você Vai lutar com você E vai se dedicar a você Essa pessoa aqui É um ser humano Que hoje Não tem ninguém Ou acabou O relacionamento Com alguém Por isso Não queria se envolver Com ninguém Assim de cara Mas agora Descobriu realmente Que você É a pessoa Que faz a diferença Na vida dele Ou na vida dela E essa pessoa Está disposta Ou disposta A se entregar a você Muitos de vocês Vão ter um relacionamento Sério com essa pessoa Eu vejo Envolvimento sério Com possibilidade De algo Mais sólido Como morar junto Namorar Noivar Casar Não é apenas Um namoro Pra maioria de vocês Salve a mãe Oxum Coloque três vezes O número cinco A palavra ativar Ative a energia Da mãe Oxum Na sua vida Mãe Oxum Trouxe pra você Essa energia Maravilhosa Essa energia Do amor Essa pessoa Que você trouxe Pra mesa de jogo Que você pensou Está recebendo Aconselhamentos E faz Total Diferença Na vida dele Ou na vida dela Esses aconselhamentos Estão trazendo Essa pessoa Até você Se você Se você aceita E acredita No que foi falado Coloque três vezes O número cinco A palavra ativar Ative a energia Da mãe Oxum Na sua vida Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Que você ajuda E deixe o seu like E fazemos e desfazemos Com a energia Da mãe Oxum O que o ser amado Quer com você Tá Que conselho É esse Que essa pessoa Está recebendo Vamos lá Pra você Que escolheu O cristal Da cor amarela Vamos ver Quem é Que está aconselhando Essa pessoa E o que essa pessoa Quer com você Vamos lá Pessoal Começamos aqui Com quatro de ouros Primeiro eu vou ler Pra você Que já teve Relacionamento sério É bom falar Depois eu vou ler Pra quem quer novo amor O quatro de ouros Fala que essa pessoa Que é o ser humano Que hoje Vibra uma energia Muito pelo Aconselhamento Que recebeu de alguém Vibra uma energia De Estabilidade Essa pessoa Vibra uma energia De apego Essa pessoa Não te esquece De jeito nenhum Essa pessoa Tem uma ligação Muito forte E esse ser humano Passou por algum tipo De depressão Algum tipo de tristeza Muito grande Sentindo a sua falta Tá Então essa pessoa Decidiu mudar A situação de vocês Pra quem está afastado Não tem notícia Dessa pessoa Aqui está dizendo Depois que essa pessoa Recebeu um aconselhamento De alguém Uma oportunidade nova Uma oportunidade nova Vai fazer Que as dúvidas Se acabem Desse ser humano E essa pessoa Vai te procurar Procurando você Demonstrando Arrependimento E com muita clareza Querendo uma nova Relação com você Essa pessoa Quer se aproximar De você Essa pessoa Vibra uma energia De resolução Dos obstáculos Para que vocês Possam ter momentos Juntos Tá Então essa pessoa Aqui hoje Vem atrás de você Porque recebeu Orientação Recebeu ajuda De alguém E essa pessoa Vem atrás de você Querendo uma nova chance Querendo uma nova oportunidade Oito de paus Fala que essa pessoa Ainda tem muita paixão Por você E tem muito desejo Mesmo estando longe Muitos de vocês Estão afastados Geograficamente Outras pessoas Estão afastados Há bastante tempo Tá Mas essa pessoa Se aproxima E vai tentar Fazer as coisas Diferentes Vai tentar Demostrar por você Coisas que não fazia Há muito tempo Veja essa pessoa Mais presente Demonstrando Que está disposta Ou disposta A mudar mesmo A ponto de trazer Uma transformação Para essa situação De vocês Tá O as de ouros Fala que vocês Vão ter algum tipo De conversa As coisas Vão ficar Mais clara Entre vocês Essa pessoa Vai ficar Vai ficar Mais presente A ponto De te fazer Um convite Para que vocês Possam conversar Essa pessoa Vai falar algo Com verdade Com clareza Para você E depois E depois dessa conversa Muito clara Coisas que levaram Vocês Isso vai tentar Que vão ser concluídos Vão dar certo Vão dar certo Coisas inesperadas Ocasões inesperadas Vão fazer vocês Se aproximarem Ainda mais E com isso A recompensa Merecida Para a vida Dos dois Eu vejo Um equilíbrio Acontecendo Na sua vida Perante essa pessoa Surpresas boas A caminho Eu vejo Uma harmonia Entre vocês Pessoas que escolheram Esse montinho amarelo São pessoas Que não estavam Em harmonia Como uma pessoa Não tinha notícias Algumas pessoas Mas agora Essa situação Vai dar uma melhorada Eu vejo aqui Coisas boas Acontecendo Através da espiritualidade Para vocês Então pode ter certeza Vêm novidades Novidades Essas Que vão te deixar Bem feliz Sergi Paus Fala Que essa pessoa Acredita Muito Que as coisas Estão indo Pelo caminho Certo Para vocês Terem uma reconciliação Terem triunfo Eu vejo Um amor Retribuído Vindo para você Voltando Para a sua vida Uma pessoa Retribuindo O amor Que você ainda sente Então a espiritualidade Fala O ser amado Ou a ser amada Recebeu Aconselhamentos De alguém E vai se aproximar De você Nos próximos dias Demonstrando Vontade De estar Com você Demonstrando Saudade E querendo Ter uma conversa Com você É esclarecedora Se você acredita Coloque três vezes O número cinco Nos comentários Para você Que está conhecendo Alguém Ou para você Que já conhece Que você quer Um novo amor Essa pessoa Que está te conhecendo Está conversando Que você está conversando Essa pessoa Conversou com alguém Sobre você E teve aconselhamentos Aconselhamentos Esse Que Esse ser humano Falou para essa pessoa Que não te esquece De jeito nenhum E já está Um pouco Apegado A você E essa pessoa Recebeu Conselhos Da seguinte maneira Se você Está feliz Se você Está achando Legal Então Invista Nessa nova Relação Então Essa pessoa Recebeu Um conselho Para investir Em você Recebeu Um conselho Para se dar Uma oportunidade E tentar ser feliz Ao seu lado Então Essa pessoa Vai investir Nesse relacionamento Essa pessoa Acredita Que Isso pode Realmente Virar Uma paixão Um amor Veradeiro Não é só sexo Existe desejo Sexual aqui Mas não é só isso E essa pessoa Está disposta Ou disposta A levar você A sério Até uma realização Pessoal Se envolver Com você Depois de uma Conversa Depois de Esclarecimento Essa pessoa Acreditando muito Na vitória No triunfo Entre vocês Ou seja São duas pessoas Que querem a mesma coisa Com transparência Com verdade Então O envolvimento De vocês Vai acontecer Naturalmente Aqui A mãe Ocho fala Que essa pessoa Que você está Conhecendo Ou que você Conhece Vai se permitir Se envolver Com você Acreditando Que vale a pena Existe desejo Existe vontade E essa pessoa Vai se entregar A você Criando possibilidade Para vocês Ficarem juntos Com estabilidade Com momentos felizes Tá Eu vejo Uma recompensa E alegrias merecidas Chegando para você Você Que escolheu O cristal amarelo E quer um novo amor Chegou a hora De você ter um amor Retribuído Porque geralmente Nas suas relações Você dava mais Que recebia Agora a espiritualidade Através da mãe Ocho fala Que está equilibrando A situação E agora Você vai ter Surpresas boas Na sua vida amorosa O 6 de paus O 6 de paus fala Que as coisas Estão no caminho certo Para você viver Uma relação amorosa E ter um amor Retribuído Da forma Que você merece Vem vitórias Na sua vida E uma realização Pessoal Na sua vida amorosa Ou seja Se nada no amor Dava certo Para você Vai ficar para trás Porque chegou A sua grande hora De dar a volta Por cima É o que a espiritualidade Manda te dizer hoje Por isso que é importante Você colocar aí Três vezes O número 5 A palavra Ativar Ativar a energia Da mãe Ocho Na sua vida Oraieê Mãe Ocho Que a mãe Ocho Derrame Esse amor Na sua vida Derrame Alegrias Felicidade E prosperidade Se você gostou Compartilhe esse vídeo Se inscreva E deixe o seu like Se você achou Que não tem nada a ver Com você Você pode fazer Uma consulta Particular Ou participar Da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo Mas é o 2198 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De 9 horas Às 17 horas Resposta Por gravação De áudio Gravação De vídeo Pelo WhatsApp Fazemos E desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Vários relatos De cliente Que conseguiu Os objetivos Através Dos nossos Trabalhos Seja você Mais um Também Vitorioso Ou mais uma Vitoriosa Bom Uma pessoa Recebeu Um aconselhamento Em relação A você Alguém Aconselhou Ser amado Em relação A você E eu vou Falar Ser amado Ou a ser Amada Tá Vinte Primeiro Eu vou ler Para você Que escolheu O cristal rosa Que já teve Relacionamento sério Já foi Casado Ou casada Já morou Junto Já foi Noivo Já foi Noiva Dessa pessoa Depois eu vou ler Para você Que quer Um novo Amor Tá bom Energia Da mesa Da mãe Oxum Coloque Três vezes Número Cinco A palavra Ativar Ative Energia Da mãe Oxum Na sua Vida Vamos lá Para você Que já teve Relacionamento sério Com essa Pessoa Essa pessoa Recebeu Um aconselhamento Em relação A você O aconselhamento Foi o seguinte Bom Você quer Essa pessoa Sim Então você Tem que voltar Para a vida Dessa pessoa Querendo Um relacionamento Sério Foi o aconselhamento Que essa pessoa Teve Se você Quiser voltar Para a brincadeira Você não vai Conseguir Aconselhar O ser amado A te procurar E fazer as coisas Diferentes Tirar a mal impressão Se desculpar Por algum erro Que fez Essa pessoa Foi aconselhada Ou aconselhada A te pedir perdão E demonstrar Que melhorou Demonstrar Que é uma outra Pessoa E isso Essa pessoa Aceitou Ouvir E pretende Colocar em prática A ponto De te procurar Se comunicar Com você Demonstrando Ciúmes Demonstrando Desejos E Demonstrando Para você Que fica Te vigiando Essa pessoa Vai demonstrar Que tem Interesse Em você Isso vai Deixar você Nas nuvens De felicidade Essa pessoa Essa pessoa Vai entrar Na sua vida De uma maneira Que vai Demonstrar Para você Que te deseja Muito Vai ter mensagem Dessa pessoa Mensagem Essa Demonstrando Sentimentos Mensagem Essa Demonstrando A intenção A intenção De se aproximar Ou de se reaproximar A intenção É essa Que essa pessoa Vai demonstrar De querer Conversar Com você Querer trazer Sutileza Querer demonstrar Para você Que tem Sentimentos Essa pessoa Vai querer Demonstrar Para você Que está Se modificando Que entendeu Que errou Que entendeu Que fez besteira Essa pessoa Vai se comunicar Com você Demonstrando Que ainda Tem amor O três de espadas Fala para a gente Que a pessoa Sabe Que para estar Ao seu lado Tem que fazer Escolhas E vai fazer Sabe que errou Vai te pedir perdão Está com a consciência Totalmente Equilibrada Que sabe Que precisa Te pedir perdão Essa pessoa Está consciente Do que fez E está consciente Do que vai fazer Para poder Reestruturar A história De vocês Essa pessoa Quer reescrever A história De vocês Vai lutar Para ter você Vai lutar Para poder Te recontestar Essa pessoa É um ser humano Que quer um final Feliz No amor Com você Essa pessoa Quer buscar A sua amizade Quer te reencontrar Acreditando Na capacidade De vocês Se acertarem A voltar A ter um relacionamento O quatro de copas Fala que Essa pessoa Aqui Sabe Que te deu Muita Mas muita Insatisfação Em algum momento E agora Quer uma nova Oportunidade Para te trazer Felicidade Essa pessoa Sabe que Se não se mexer Vai se arrepender Depois Se não correr Atrás de você Vai se arrepender Então está decidido Ou decidida A correr atrás De você Demonstrando 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 O amor E demonstrando A sua importância Na vida dele Ou na vida dela A mãe Oshu É muito clara Fala aqui Que essa pessoa Hoje Sabe a sua essência Sabe o seu valor Vai lutar Para ter estabilidade Com você Vai lutar Para ter momentos felizes Vai lutar Para que os planos Que ele tem Ou ela tenha Dê certo Essa pessoa Vai querer Uma união Com você Novamente E vem atrás De você Buscando Uma harmonia Buscando O seu respeito E o seu reconhecimento A mãe Oshu Fala Chegou a hora O momento é esse Vou trazer Para você O que você quer O que você Não cansa De pedir Na espiritualidade Então vem Uma harmonia Para você Que já teve Relacionamento Com essa pessoa Agora eu vou ler Para você Que quer um novo amor Você que está Conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca teve Nada sério O sete de copas Fala que essa pessoa Conversa Com algum familiar Sobre você E o conselho Que essa pessoa Recebe É para Ir Sério Ir Demonstrando Sentimento É para investir Em você Essa pessoa Recebe orientações De familiares Para Se envolver Com você Que você É uma pessoa Confiada Você é uma pessoa Boa Você é uma pessoa Diferenciada Das pessoas Que esse ser humano Já teve na vida Então essa pessoa Está recebendo sim Impulso De algum familiar Para se comunicar Com você Para poder Te levar a sério Essa pessoa Recebeu o conselho Para demonstrar Que está gostando De você Para que vocês Possam ter envolvimento Entenda Essa pessoa Aqui nos próximos dias Vai estar Com mais clareza Do que quer Do que deseja E vai falar Para você Vai te surpreender Vai te pedir Um relacionamento Ou vai te oferecer Um relacionamento Uma construção De um relacionamento Esse envolvimento De vocês Vai sair Da amizade Vai ir para Algo a mais É um ser humano Que vai te fazer Uma grande surpresa Surpresa essa Que vai trazer Momentos felizes Essa pessoa Vai se aventurar De se entregar A você Eu vejo No curto prazo De tempo Você que está Vendo esse vídeo Vivenciando Uma grande felicidade Ao lado dessa pessoa Que você está conhecendo Vem estabilidade Na sua vida amorosa Vem sucesso Vem momentos felizes Essa amizade Não vai ficar Apenas na amizade Tá bom Esse relacionamento Amoroso Que você pode Já estar tendo O triângulo amoroso Quateto Quinteto Não vai ficar só Nesse triângulo Essa amizade colorida Não vai ficar só Na amizade colorida Esse ser humano Vai dar um passo a mais Porque foi orientado Orientada Eu sou o Cigano Igor Se você gostou Coloque três vezes O número cinco Coativa a energia Da mãe Oxu Na sua vida Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Um beijo a todos E gratidão E se inscreva no nosso